E aí galera, beleza? Tamo aqui no México, vamos dar uma caçadinha e bora. Já tá escolhida a arma, já tá escolhendo tudo. Ah, tem uma raposa ali, eu não vou ficar vacilando, né? Eu acho que ela dançou dessa vez. Vamos ver se essa raposa foi pro pau, vamos ver. Vamos lá ver essa raposa, morreu? Morreu, gente. Matei na primeira, pessoal. Ó, a raposinha, não é o meu cachorro não, é a raposa, meu cachorro tá aí. Beleza, a raposa foi, tarefa concluída. Falta. Viado calda branca. Uma codorna. Meu, não tem nada de animal aqui, bicho. Nossa, esse codorna. Tá longe. Ah, não, não tá tão longe, porque... O tiro foi... Olha, ó, ficou atenta, viu, né, pessoal? Ficou atenta, mas não vai adotar. Não sei quantos metros, pessoal. Não vou falar porque não sei quantos metros, tá? Eu vou em busca agora do... Veado calda branca. Porque eu preciso matar mais dois animais aqui no México para nós prosseguir rumo à África. Deixa o like, se inscreve no canal se você gostou dos vídeos, beleza, galera? Eu não vou ficar matando muito animal repetido. Mas eu vou dar uma olhada no meu binóculo. Olha lá, os dois que nós queremos. Nós queremos esse passarinho e aquele lá. Aquele calda branca chifrudo. Vamos lá atrás, né, então. Eu vou subir aqui por cima. Tem dois. Ó, eu vou matar esse aqui que tá bem ao longe. Só pra matar, tá, pessoal? Ah, tinha dois. Tinha dois, pessoal. Fugiu. Não vai adiantar. Não, isso eu vou pegar pela frente. Desculpa, mas não dá pra pegar ele assim por trás. Ele é muito rápido. Ele vai sair correndo, pulando e eu vou perder ele. Ele tá muito bonito, esse animal. Pra não perder ele, né, pessoal? Não, isso eu vou pegar ele. 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 Ai, não acredito, animal ferido, bicho. Ai, não acredito, cara. Ai, pessoal, como eu acho que eu já perdi aquele passarinho, eu vou pegar aquele outro passarinho que tá bem ali escondido no mato. Nossa, tinha dois de novo. Acertei só um. Vamos lá pegar um nosso passarinho. Nesses passarinhos eu não sei o nome, eu vou pesquisar depois. E nosso veado, calda branca, muito bonito. Aqui, ele tá bem aqui, pessoal, não vai dar pra ver. Viu? Mas matamos ele, vamos pegar o nosso veado, calda branca. Ai, ai, conseguimos. País completo. Cada país, nós matamos um animal. É, mata quatro animais. Depende de quantos animais chegar no país, beleza, pessoal? Vou dar mais um tiro aqui só pra vocês não... Essa vai ser uma grátis, a raposa. Sabe porque ela tá bem longe, vai ser grátis. Uff. Não, não vai dar. Mas valeu. Vamos deixar... O próximo vídeo. Nossa, quase acertei. Não vou acertar, galera. Já perdi toda a bala, mas beleza. O próximo vídeo vai ter mais. É, não deu. Mas valeu o tentativo.